Vamos lá, mais um episódio, é o trigésimo episódio, vem comigo. Jesus conheceu o poder das palavras e também o poder do silêncio. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o sensato passará por sábio, se ficar quieto e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Está lá em Provérbio 17, versículo 27 e 28. As palavras têm um alto custo. Eu costumo brincar que eu tenho a capacidade de ler a mão das pessoas. Você me dá a sua mão e começa a falar, e quando eu te escuto, você vai falar toda a sua vida através das palavras. As palavras têm poder. Guerras começam por causa de palavras. A paz vem quando grandes homens se unem, negociam e dialogam. As palavras ligam as pessoas. As palavras são a ponte para o seu futuro, para criarem um mundo. Lá em Gênesis 1, 3 a 31. As palavras criaram o mundo. As palavras criam o seu mundo. Está em Provérbios 18, 21. Jesus disse que as suas palavras revelam que espécie de coração você tem. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Passagem de Lucas 6, versículo 45. Jesus disse que palavras podem remover montanhas. Marcos 11. Há um tempo para falar. Há um tempo para ouvir. Há um tempo para mover-se. E há um tempo para ficar quieto. Quando as pessoas estavam famintas por conhecimento, Jesus falava e ensinava durante horas. Mas quando entrou no salão de Pôncio Pilates, onde a verdade era desprezada, ele ficou em silêncio. Suas palavras importam muito. As conversas têm importância. Mas eu lhe digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Pois, por suas palavras, vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Está em Mateus 12, versículo 36 a 37. Existem palavras benditas. Palavras que potencializam as pessoas. E palavras malditas. Palavras que talvez tenham perdido a oportunidade de ficar calado. Cale-se diante da injustiça na sua vida. Fique quieto e não discuta as fraquezas dos outros. Não proclame os seus próprios erros. Não proclame os seus próprios erros. Jesus sabia quando falar e sabia quando ouvir. Jesus conhecia o poder das palavras e o poder do silêncio. Este também foi um dos segredos da liderança de Jesus. De que forma você sente que precisa controlar a sua língua e também ser melhor ouvinte? Se você tiver interesse, eu tenho um livro muito bacana chamado O Poder da Língua. Um livro de poucas páginas, com muita profundidade. Que vai te dar uma real dimensão de quanto é poderosa as palavras proferidas. Quanto de poder há revestido nas palavras. Se você quiser esse livro, você manda o inbox pra mim ou manda o direct e eu te mando ele em PDF. Amanhã, nosso tema será Jesus. Sabia que quando você deseja algo que nunca teve, tem que fazer algo que nunca fez. Saúde e paz. Um grande abraço do seu amigo, David Soneri.